Motorista Muito grande Segura, segura Traços finos Tá filmando, meu amigo Peraí, chope, chope Peraí, chope, chope A barrafa é aqui, ó Uma chácara ali Qual cidade? Traços finos Traços finos Leão de chácara é o Leão É o Leão É o Leão de chácara É o Leão de chácara Uma loira É a loira Essa é a loira Essa não vai roubar Essa não vai roubar, ela vai pra Bahia Fala o seu nome da loira Samara Samara Vai dar o nome de Samara? Samara Samara